Então, o que acontece? A tendência dela baular, perceba que ela está levemente abaulada. Se eu colocar ela para aquecer no forno, automaticamente a massa vai aquecer e ela vai relaxar. O que significa isso? Ela vai ceder, ela vai descer. Então, ela está assim, uma canoa, ela vai tender a descer, a abrir, a relaxar. Isso faz com que a camada que está aqui, que já está seca, ela vai clincar, ela vai rachar. Então, é muito importante que quando a bolacha já pronta, glaciada, for ao forno, você não movimente ela lá dentro. A assadeira, se ela for muito fininha, for aquelas chapinhas que eu uso, aí a bolacha está quentinha lá no forno, aqueceu, sei lá, 50, 60 graus, amoleceu a massa e eu venho aqui, pego aqui, o que eu faço? Eu vou pegar, ele vai movimentar. Isso daqui movimenta a bolacha que está molinha. Então, o mais fácil é pegar uma assadeira que seja firme para que eu possa pôr e tirar, sem que a massa sofra, sem que a massa sofra movimentação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.